Conseguimos, cara! Isso foi do caralho! 100 doretas de recompensa e vamos nós! Ei, ei, ei! Espera lá! O que está acontecendo? Para onde vão levar esse gato? Ah, foi mal, amigos da liberdade. Tem uma informaçãozinha que não compartilhamos com vocês. Sabe, é confidencial. Isso porque fomos enganados. Ah, merda. O novato veio para o nosso lado para nos enganar, amigos da liberdade. Como assim? Pois é, o novato meio que fodeu com vocês. E agora chegou. Eles seguiram a nossa pista até a delegacia e agora querem ficar com 100 dólares da recompensa pelo gato desaparecido. Vale tudo no amor e na guerra, amigos da viadagem. Isso. Amigos da viadagem é muito. Seus escrotos, a gente acabou com o plano maligno do chefe de polícia e merece os 100 dólares de recompensa. Ah, é? Então vem tentar pegar da gente. Pode crer. Vai começar a terceira guerra civil. Já chega, novato. Nós vamos acabar com você. Não, Mysterion. Não vamos lutar contra o novato. Eles vão. Prepares para morrer, novato. Vamos matar esse verdinho. Aí, eu faço. Quantos quatro? Eu vou segurar ele, seu ajudante. Ah, meu capacete confiável vai me proteger dos seus poderes mentais? Tá, mas então por que o meu cérebro não foi hackeado? Desculpe, caos. Doutor Timothy só pode dominar algumas mentes de cada vez. Vai! Castigo no... O que vai fazer agora? Estou bem aqui. Eu sempre fui fã de vinganças. Isso deve doer. Yeah! Aham! Uma exibição de músculo contra o cérebro. Ah, mas eu já tinha tirado a parte. Por assim, eu vou contra eles, então. Qual que é o objetivo disso? Hum, anjo. Não, tudo bem. Temos todo o tempo no mundo. Tá, aquele campo ali vai ficar sempre... Você tá mostrando serviço, senhor do peito. Tudo bem, novato. Nós te cobrimos. Ia! Ha! Perfeito. Não se mexa. Bem-vindo à tecnologia mais avançada que existe. Acerta o novato. Vai! 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 O Dr. Timothy cometeu um erro crucial ao falhar em controlar o caos. Penéfico. Ainda tô de olho em você, professor. Pegue o traidor! Tal velocidade confunde a minha mente. Eu e o pote de inseto estamos prontos. Picar é vazar. Ai! Acho bom ter sido vacinado. Cara, eu acho que ele tá perto de... Matar um. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera. Ia! Uf! Melhor botar um pouco de pressão. Eu vou pegar esse estresse. Caramba, a gente tá totalmente fodido! Tô com todas as barras e bateria carregada. Vamos dançar! Ia! Ia! Disjustiça! Opa! A disque mulher meio que detona. Ah, obrigada, Butters. Quem é esse Butters? Eu sou o Professor Gal. Brrrr! Preparem-se para sofrer! Que tipo de magia negra de judeu é essa? Enquanto isso, na sala dos supermelhores amigos... Faça-se perdoar as dívidas e libertas os escravos. Uaaaaa! Mosquito atrás de sangue! E aí? Me deixa em paz! Eu vou ter apertado o X... Tá. E aí? 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 Ah, vamos ver, 105 Ah, que coisa estranha, que feio, Timotin, vou voltar para o time do mundão agora Ah, vamos ver Ah, sabe a minha cabeça, Dr. Timothy? Tô com você, bondão. Ah, é minha vez? Beleza Ah, não vou Era alguém aqui Só estou calculando algumas trajetórias, nem meia nenhum tipo Cara, tu é muito nerd Usa direito ou não Mas notícias vilões, agora eu sou herói Bom Agora todo mundo contra o Timotin Eu tô com muita, muita raiva de você, novato Ok, mas é minha vez Muito bem, novato Acho que teremos que resolver isso do jeito tradicional Tá bom, agora sim Você estuprou várias mentes hoje, Dr. Timothy Agora vai pagar Ah, uma vez por combate Ah, não, preciso Onde vou enviar a minha proposta agora? Aqui, baixinho Segura Vou curar todo mundo Aguanta aí Pode com eles, novato Ah, não, preciso em dois congelados e o timotinho lá vem a disque mulher e aí e aí e aí e aí e aí e aí Finalmente boa Parto não é importante estresse Voltei ao auge do Guaxinim Não, não Ok, Rafa Ah, que droga Lasers ativados Voltei Tá Preparem-se para sua ruína Pelo caos Pelo caos, professor Puxa, valeu disse que mulher Ah, quem vai ver que tá? Acabando Puxa Pronto, parto cá Bom Puxa Puxa Acaba com eles, babaca Pai, no cu... Puxa No cu... Puxa Puxa E atendendo sua ligação E eu acho que eu eliminando os dois Eu, eles vêm comigo Não existe senha difícil demais Pra disque mulher Um destino pior que a morte Acerta o doutor Tibbett bem no pinto Ok, eu tô legal Caralho, eu não vou morrer Sua causão, impetuoso Acertou bem no ponto fraco deles, Super Craig É o corpo deles, é? Boa A tampa aparelou? É sério? Não dá pra nós sermos amigos de novo? Capitão Diabetes, prepara o ataque Tô com um pouco... Tô com a camisa O vento traz a justiça Pipa humana chegou Eu não vou pegar uma foto Sonha alto, Pipa Não, que quinta maneira, Pipo, mano Eu nunca tinha feito um especial dele Aí vou eu, pessoal Abram a mala Ao trabalho, Lacaio É, dali eu atingi Lo que quere Eu só trabalho aqui Tchau 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 Agora ele veio pro meio Parou chora Só se ele tenta apertar pra bur Bundo Cara não acho Passarê o que somos capazes de bundão Cuatro Centro Tchau Mas esse aqui Sangre Agora ele pode teleportar também, se ele teleportar de novo, isso é bom. Alguém ligou pra... Disca Mulher? Super exposto! Você vai ter que se mudar depois do que eu fiz com você. Você anda logo com isso. Aqui eu ataco. Chupa, essa é o do pijama. Cara, o supercrack tá fazendo lance super legal. Saiam, amigos do Guasni. Papai chegou. Colagem. Valeu, mãe. Isso. Outra coisa que eu gosto nos Amigos da Liberdade é que a gente usa os nossos turnos. Boa. Isso deve resolver o problema. Pétios. Aqui. Toma! Você tem que atuar muito? Meus amigos estão olhando. Mais potente na Terra. Zé, eu tô super craig. Aqui, cara. e aí valeu acho que vou regar galera ou não conseguiríamos ser um caos mas foi o time opa mas que o que aconteceu o que houve com a minha boca pra onde a classe foi porra doutor timothy seu animal ele só queria nos ajudar cara mistério tá puto com você foram vocês que começaram a conseguir vocês não entendem o doutor timothy estava tentando salvar todos nós os amigos da liberdade e os amigos como é calma doutor você tá muito ferido essa é a sede de vocês é irrada demais o esconderijo do coxininho é irado mas o doutor timothy não era seu inimigo ele queria ajudar a todos nós como assim com isso meu deus ele conseguiu era o sonho do doutor timothy ele trabalhava dia e noite nisso um plano de franquia para todo mundo cada herói com seu próprio filme seriado de tempos todos os heróis com a mesma importância meu deus isso é incrível tipo de quase morreu tentando chegar a essa solução então enquanto a gente estava tentando poder vocês tinha estava tentando incluir a gente no plano exato foi quando esse idiota quase matou ele infelizmente o novo é um babaca a culpa não é nossa é a gente só tava usando vocês tem uma recompensa de 100 dólares para esse gato e vocês queriam só para vocês é mas tudo mudou se provamos algo hoje é que somos os melhores quando lutamos juntos nós começamos como uma equipe e todos queremos ser super heróis pelo mesmo motivo vender nossos direitos e ficar milionários né então temos que nos unir de novo concordo qual é pessoal chega de guerra civil vamos usar o dinheiro da recompensa pelo gato para fazer uma franquia só beleza beleza mas o nome vai ser amigos da liberdade amigos da liberdade então tá decidido amanhã pegamos o dinheiro da recompensa pelo escravos e usamos para tirar o plano de franquia do time do papel juntos amigos da liberdade a retaliação mas com inclusão é isso aí galera vamos lá e daí só eu que fiquei como mal da história a escola agora e não e aí e aí é é 58 é isso aqui é isso aqui é isso aqui é assim é foda vou trocar isso é um outro 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 mais 5 mais um certo tinha um 5% não é 40 5% não é 40 tá ó e agora as notícias para começar o seu dia com o pé direito bom dia south park um ataque à delegacia de south park na noite de ontem deixou cidadãos completamente em choque com presos à solta e policiais no hospital um membro da câmara do comércio que está cansado disso tudo anunciou sua candidatura à prefeitura o que esse é o parque precisa de um segurança e não de vigilantes que andam por aí pegando na cara dos outros Juntos nós nos livraremos desse terrorismo anão que vem nos abalando eu defendo essa ideia meu nome é Mitch Conner o 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